Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo dos bugs do GTA V, tá certo? Vamos fazer o bug de, assim, vocês gostaram muito de clones lá que eu fiz do ROM Mas vocês não tem ideia desse aqui Esse aqui é na casa do Michael e esse que eu achei Foi com o Jimmy O que eu tentei fazer? Eu tentei ir em todos os lugares Onde existem NPCs que são personagens principais na história Na verdade que tem alguma interação com eles A casa do Michael, a casa da tia do Franklin, a casa do Trevor E tentei fazer a mesma coisa que eu fiz com o ROM E funcionou Então, o que você tem que fazer pra fazer esse aqui específico? Você tem que chegar na casa do Michael, certo? E quando chegar lá, você tem que achar o Jimmy saindo da casa, certo? Uma hora que ele vai estar saindo Eu não sei se funciona de outra maneira, foi essa que eu descobri E você vai ter que atropelar Não precisa ser necessariamente o Jimmy, não Se tiver um jardineiro, na primeira vez que eu fiz eu atropelei o jardineiro Pode ser o jardineiro Ó, eu tô aqui fora, não tem jardineiro, não tem nada Tá meio que anoitecendo Pelo que eu O que eu tentei já fazer aqui As tentativas que eu fiz É... Funciona muito melhor de manhã Então eu vou mudar aqui o tempo, vou dormir e tal Pra chegar no dia seguinte Pra eu poder fazer esse glitch, esse bug, sei lá Bug, acho que é bug, não sei Com o Jimmy, tá bom? Já volto Aí galera, eu cheguei aqui Quando você vê que a bicicleta tá aqui fora É hora de agir, olha o Jimmy ali Você tem que começar a tentar interagir Com o Jimmy ou com o jardineiro E vai dar o bug do milênio Você não pode deixar ele andar nessa parada aí Não, não, Jimmy Levanta, levanta Jimmy Jimmy A gente tem que bugar ele A gente tem que bugar ele Vai tentando interagir Não, 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 não Não, 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 não Calma aí Volta, 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 volta Pau nele, pau nele, pau nele Pega ele Pega, pega, pega Pega, pega o Jimmy Roubar a bicicleta dele Roubar a bicicleta dele Roubar a bicicleta dele Roubar a bicicleta e volta pra casa Vamos lá, eu tô sem que funcione agora Cadê ele? Ah lá, galera Funcionou depois de muita tentativa Esbarrando no pedreiro aqui Fazendo as paradas Começou o milagre da multiplicação Dos Jimmy's Olha lá, tem outra aqui Tem outra ali Porrada nele Calma, eu quero mais Eu quero mais Jimmy's Eu quero mais Jimmy's Aí, brotou um na minha cara Brotou mais um Brotou mais dois Vamos lá, continua rodando Agora, o que eu tenho que fazer? Aí, veio mais Eu quero mais, eu quero mais Jimmy's Eu quero mais Eu vou tentar prender eles Pra onde que eles vão? Eles tentam sair pela entrada normal Eu vou bloquear a entrada Saída, no caso, né? Acho que Vamos lá, cadê? Cadê o resto? Tem mais Tem mais, é frenético É frenético Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trava aqui, trava aqui, trava aqui, Michael Não, 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 não Tu não vai não Tu não vai lugar nenhum não, Jimmy Calma aí, vamos travar aqui a saída Que parece que ele só conhece essa Apesar de ter uma ou outra ali Claramente fácil pra ele entrar também Beleza Já vi aqui Ah, o Jimmy ali Tem mais E continua saindo, moco Eu queria saber Porque no Duron Eu consigo claramente Multiplicar eles da maneira Que eu achar melhor, né? E aqui, assim Será que se eu for girando Também funciona? Ah Agora melhorou, hein? Agora tá no respawn mais sensual Mais envolvente, hein? Eles saem por essa entrada aí? Pô, eles saem por ali também Ali eles não Ali eles param, né? Eles dão a volta O que eles fazem? Caraca Olha a quantidade de clone, cara Eles vão indo embora aqui Eu tinha que travar a saída também Não para, olha isso, cara Bugou mesmo, moco E vai vindo E Jimmy pra cá E Jimmy pra lá E se eu der um botadão nele Assim, diferente do Jimmy normal Isso aqui a gente consegue bater, né? Coisa que não dá pra fazer Nos outros Jimmy's Esse bug é escroto de fazer Você tem que esperar o Jimmy sair Roubar a bicicleta dele Esbarrar nele Esbarrar no jardineiro Que vai funcionando Não é muito fácil de fazer, não Olha lá Tem mais Jimmy lá pra trás? Não Eles somem Eles vêm aqui pra trás e somem Será que tem mais bug de milena lá pra dentro? Ah, eu acho que o bug acabou Deu o respawn do outro carro aqui Ih, não Tá ali ainda Nada, rapaz Acabou não Acabou não Acabou não, Jimmy Acabou não Vem mais Vem mais Vem mais Vamos rodar Olha lá Você vai Engraça Você vai rodando a câmera Vai brotando mais Nossa Olha isso Cara Os Jimmy's infinitos Cara Aí galera Se vocês souberem mais bugs desse De Dar spawn Vamos rodando Vamos rodando pra dar Milhares de spawns Calma aí Eu vou fazer a dica que o cara me mandou Botar a configuração do jogo Ah Cadê? Controle Sensibilidade Botar sensibilidade no máximo Que aí eu consigo rodar mais rápido a câmera Vamos lá Caraca Muito Jimmy Olha isso, cara Cada vez que olha tem mais Olha isso O bug do milênio Dos Jimmy's infinitos Vocês conhecem mais algum bug? Cara Me passa esses bugs Que é maneiro demais Eu quero fazer muito vídeo disso aqui É muito irado, cara Muito irado E aqui Eu posso fazer uma Uma operação Pra ver se eu consigo multiplicar E travar todos eles, né? Porque é bem complicado, né? Olha isso Olha a legião de Jimmy's indo embora por ali Eu vou travar pelo menos aquela saída ali? Não para É infinito mesmo, cara Ah Polícia não, né? Polícia não Vai Pô Sacanagem Polícia não Que que é isso? Que é esse cara aí que apareceu? Que é esse cara que brotou aqui na minha casa? Meu Deus Quem é você, cara? Travei a saída ali Tem mais Jimmy ali Pô, será que a polícia zoou o meu bug? Não, isso aqui ainda é Isso aqui ainda é Ah, não dá mais pra bater Ah, mentira Que a polícia zoou o meu bug Eu acho que aquele cara que eu matei Zoou com o meu bug, cara Peraí, vamos ver ali Vamos ver se funcionou Sei lá, né? Ah Zoeira, mané Zoeira que a polícia zoou com o meu bug Parece que foi a polícia mesmo Pô, nada a ver isso aí, hein? Poxa Pena Bom A empregada O que a empregada tá fazendo? Eu vou tentar descobrir novas maneiras de fazer esses glitz aqui Ah, a polícia zoou comigo Toma na cara Nossa Ai, de 12 é brabo Galera, se vocês conhecem mais Desses bugs malucos Fala pra mim nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu quero Na verdade Nos comentários é ruim Manda no Facebook É mais fácil pra eu ver É mais fácil pra achar Vocês querem que eu tente travar Pra lotar aquilo ali de Também que nem eu fiz lá com o Ron Vamos ver se a gente consegue Porque esse aqui Deu muito mais respaldo que o Ron deu E tem mais espaço também Então eu não sei Comenta aí embaixo, galera Eu achei maneiríssimo Espero que vocês tenham gostado também Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei Adicione os vídeos favoritos se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!